Mas que la marca presença diretamente e a cerimônia fúnebre, mas bem líder nacional que era la Xanana Guzmão reconhece na fatim saudoso Faustino dos Santos Reina Ancelac no dar eroe bot pela libertação nacional. Reconhecimento comandante e enchefe que era la Xanana Guzmão, ato o lio russi nem mensagem, nebe fosai russi veterano resistência região 1, Eurico Rosário dos Santos Icunzunic e a cerimônia fúnebre e o usuário Los Palos. Vê-me se dar uma grande coisa que eu quero dizer que o marquise o mundo, que o mundo, que eu quero dizer, que eu quero dizer. Vê-me se dar uma coisa que eu quero dizer que eu quero dizer uma história de uma pessoa que eu quero dizer. Eu quero dizer, a família e amigos, A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL ZYEMEN A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL